Assisto, cara, porque eu sou um cara que eu gosto de criticar também, sabe? E gosto de aplaudir. E muitas vezes você critica a TV e você não assiste a TV. Então, pra você criticar uma coisa, você tem que assistir a coisa. Junho de 2013. Atos contra o aumento da passagem do transporte público causaram um fervor há muito tempo não visto em terras brasileiras. Logo após a Copa das Confederações e diversas manchetes a respeito da atuação política sobre assuntos privados, os jovens organizaram protestos através da internet, mostrando sua indignação com a situação do país. Ao mesmo tempo, a grande mídia realizava a cobertura da manifestação, na maioria das vezes, difamando a imagem dos participantes e tornando pequenos grupos de vândalos na representação de todo o manifesto. Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cidade? Só vimos isso quando a organização criminosa de São Paulo queimou dezenas de ônibus. Não pode ser por causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes são filhos de classe média. Isso é visível. Ali não havia pobres que precisassem daqueles vinténs, não. Os mais pobres ali eram os policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis Molotov, que ganham muito mal. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. Há talvez a influência da luta na Turquia, justa e importante, contra o islamismo fanático. Mas aqui se vingam de quê? Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da caricatura de um socialismo dos anos 50, que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. Em resposta, os manifestantes publicavam textos, imagens e vídeos na internet, contradizendo o que a televisão mostrava. Com isso, as emissoras adotaram uma postura defensiva em relação aos atos, afirmando que eram ações totalmente democráticas e que não deveriam sofrer represálias. À primeira vista, esse movimento parecia uma pequena provocação inútil, que muitos criticaram erradamente, inclusive eu. Nós temos democracia desde 1985, mas democracia se aperfeiçoa, se não, decai. Entre nós, quase tudo acabava ou em pizza ou em paralisia entre os três poderes. O Brasil parecia desabitado politicamente. De repente, reapareceu o povo. De repente, o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia. Mas uma república inoperante. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a república paralisada por interesses partidários ou privados. Só há dois perigos. A tentação da violência e o vazio. Se tudo virar batalhas campais, a coisa se destrói. Se virar um movimento abstrato, genérico demais, tudo se esvai. É preciso uma política nova se reinventando, mas com objetivos concretos. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Democracia já temos. Agora temos de formar uma república. O governo reduziu o preço das passagens e a mídia deixou o assunto em segundo plano, enfraquecendo o movimento. A questão é, em quem acreditar? Só acredito no semáforo, só acredito no avião, eu acredito no relógio, só acredito, eu só acredito. Vamos voltar um pouco no tempo. Quando o jornal chegou no Brasil, atingiu um pequeno grupo de pessoas ligadas ao governo e alfabetizadas. Com o desenvolvimento da tecnologia, o jornalismo conseguiu atingir mais pessoas, começando a utilizar ilustrações e fotos, segmentando o conteúdo por público. Décadas mais tarde, veio o rádio, que no começo era mais voltado à cultura e não tinha preparação técnica o suficiente para se desenvolver. Com a competição comercial, adotaram uma programação voltada ao entretenimento, como as radionovelas e os programas de auditório, ganhando audiência. A televisão teve quase o mesmo processo. Começou pequena, teve seu desenvolvimento tecnológico e adequou sua programação de acordo com o público. Sua única diferença foi como conseguiu se propagar para as diversas regiões do território, até as menos povoadas, com a ajuda do governo. O que fica nítido é que a mídia procura espectadores. E o motivo é simples, lucro. São empresas que trabalham com a audiência. Quanto maior ela for, significa que mais pessoas conseguem alcançar. É assim que as empresas que vendem produtos a consumidores finais procuram meios com esse poder, para vender mais e lucrar junto. Lógico que existem instituições que não têm essa meta, então podemos chamar as empresas de comunicação que visam lucro em, digamos, mídias comerciais. Porém, será que elas ainda têm tanto poder quanto antigamente? Dados do IBGE 2013 indicam que o Brasil tem em torno de 200 milhões de habitantes com maior concentração no Sudeste e na região litorânea do Nordeste. Além de ser um dos países mais populosos, é um dos que mais tem atividade econômica internamente. Pode ser que nosso país tenha um bom índice de desenvolvimento, mas existem dados que entregam nossa situação. O IBGE 2013 demonstra que em torno de 8% da população é analfabeta. Aproximadamente 37% da nossa produção, a partir da pesquisa do órgão de desenvolvimento econômico, se transformam em imposto e o índice de desigualdade social, chamado coeficiente DGINE 2012, indica que estamos na metade do caminho para uma melhor distribuição de renda. O principal meio de comunicação brasileiro ainda é a TV. Segundo o IBGE 2011, a Caixa Mágica abrangia quase 97% dos domicílios, tendo vasta cobertura em nosso território. Mesmo com o crescimento da internet, seu domínio não se iguala à sua concorrente e muitas pessoas são consideradas analfabetas digitais. A televisão toma conta de grande parte do território por conta do seu preço comparado a outros eletroeletrônicos. Sua presença na Casa dos Brasileiros é tão significativa que, segundo o IBGE 2013, 95% possuem o aparelho, enquanto os que possuem geladeira somam apenas 93%. As pessoas podem não se alimentar direito, mas conseguem entreter-se muito bem. Você fica mais tempo vendo televisão ou na internet? Mais tempo na internet. Na internet. Meu amigo. Na internet, na televisão. Mais uma TV. Na internet. Na internet? É. É, na internet. Estou com o celular. Fico na internet. E vocês assistem televisão todo dia? Eu estou todo dia. Dois, três, três, três. Todo dia. Mas assistem todo dia? Sim. Todo dia. Sim. Televisão, qual é o horário que você costuma assistir mais? À noite. Às horas e à tarde, à noite. Ah, eu assisto. Eu não tenho um horário certo. É o dia inteiro. É, é. Eu deixo a televisão ligada e começo a mexer com o computador. Nós dois juntos. À noite. Às horas, eu fico à perna e à noite. Teve uma pesquisa que falou que a TV Cultura é a segunda melhor programação no mundo. É. Você concorda? O que você acha da TV Cultura? Então, eu não posso dar muito a minha opinião porque eu não sei como está agora. Mas antigamente eu assistia muito. E, nossa, para mim era outra minha outra TV Cultura. Então, agora eu não sei como está. A gente tem isso na cultura é o programa metrópolo. E é todo assim. Eu já assisti alguma coisa de jornalística também. Acho que é bem feio. Eu acho que sim, pode ser. De conteúdo. É, eu assistia quando tinha desenho. Quando era legal, né? Eu vou falar a verdade. Eu não assisto... Nossa, eu assistia a TV Cultura quando eu era criança, né? Porque eu gostava de muita gente. Até lá, tipo, ou assim, né? Eu assistia bastante Cultura quando eu era pequena. E eu acho que é muito melhor do que as outras TVs abertas brasileiras. É difícil até passar para o canal da Cultura, sinceramente. Eu costumo assistir muita Globo. Acho que, assim... Acho que é por causa de criação, assim, essas coisas. Você acredita nas informações que a TV passa por você? Eu acredito mais ou menos, assim... Eu acredito no que eu estou vendo, mas eu procuro me informar depois em outras mídias. Ah, porque eu acho que nada é verdadeiro ali. Eu não acredito em nenhuma, cara. Eu acho sempre um lado B da coisa. Uma coisa pela massa, outra coisa é... Tem um olhar mais crítico, né? Se você, digamos, você tem possibilidade de se informar em outros meios, então você tem condições de avaliar melhor o que a televisão está te vendo. Se cair alguma coisa na TV, eu acreditava muito. A TV Globo, por exemplo, você acha que ela influencia muito, atrai muito... Eu acho que tem um lado bom e um lado ruim da Globo. Eu acho que é a alienação, né? E, por outro lado, tem as coisas da cultura. Eu, por exemplo, sou gay, então agora eu acredito que... Eu acho que as pessoas dêem um outro esporte. Bastante. É que eu assisto bastante televisão, então, às vezes, eu acabo não saindo de casa porque tem alguma coisa que eu quero assistir. E é mais agora porque o que aparece na televisão é repercutível. Antigamente, era só TV, basicamente rádio, jornal. Hoje, com redes sociais, internet, por exemplo, o último exemplo, essa é a novela da Globo, que eu vejo gay. Então, a repercussão tremenda porque a política, esse mundo, e outro tipo de redes sociais, acabaram repercutindo mais. Então, eu acho que acaba tendo impacto maior. Ah, sim, em tudo. Eu acho que em tudo. Depende de onde eu vou beber essa fonte aí da mídia, né? Isso, sim. Bastante. Ah, na moda, por exemplo. Eu acho que eu vejo que o que acontece, por exemplo, é lançado pela mídia, por internet, por internet, por TV, alguma coisa, tem que ter uma pincelada ali e falar com a mídia. Arte mesmo. Os canais abertos do nosso país são divididos em quatro tipos. Variedades, estatais, públicos e religiosos. Os de variedades, que passam desde programas jornalísticos até entretenimento, têm grande procura devido à enorme quantidade de divertimento que eles proporcionam. Ocupando mais da metade da programação, temos o jornalismo sensacionalista, responsável por detalhar assuntos mais violentos como acidentes de trânsito, assassinatos e até tragédias naturais. O programa do Datena. É um programa, cara. Cai um motoqueiro na marginal do Tietê e o capitão Hamilton fica com o helicóptero de E.T. Atenção! O motoqueiro aí vai lá e volta para o motoqueiro de novo. E o povo para para ver. Lógico que o Datena mete o pau nos corruptos, mas tem que correr a linha, cara. Você não tem que ficar fazendo sensacionalismo em cima de uma notícia. Está entendendo? Então, a TV brasileira precisa mudar, cara. Depois, vem as novelas, que mostram um cenário de classe média alta e seus conflitos gramáticos, distanciando-se da realidade da população e se tornando um sonho de consumo. Cuidado! Continue confiando em sua intuição, pois com 91% dos 26 milhões de votos, o milhão é, diga-se de passagem, muito merecidamente do alemão. A última década foi marcada pelo surgimento dos reality shows e programas de humor jovem. Bom, vocês sabem que o Pânico, ele busca a paz acima de tudo, não é isso? Meu, vem cá! O que é que acrescenta na cabeça da humanidade um monte de gente dentro de uma casa brigando por causa de comida, brigando por causa de cigarro? Aí eles pagam 2 milhões para terminar o final do programa. E na mesma TV Globo, no programa do Luciano Huck, tinha um quadro maravilhoso, que aquele lá é de tirar o chapéu, que é educação total, que se chamava Soletrando. O final do Soletrando, palavras reformadas, e agora vamos dar início às palavras, lembrando a você que tem o nível ao mesmo para os três finalistas. O que era Soletrando? De cada estado brasileiro, por exemplo, São Paulo, vamos fazer uma seletiva de todas as cidades, escola contra escola, e quem passar no Soletrando, tudo jovens, vai disputar o estadual para ficar um, um de cada estado, para passar lá, para um só chegar, e no final ganhar 150 mil reais, mas para a educação. Porque não dá 2 milhões para um jovem que está mostrando e ensinando, porque quem está assistindo também está aprendendo. Esses programas são 20% da programação que visa o público dos grandes centros urbanos que migou para a internet, utilizando diversos recursos de interação com as mídias sociais. Nos dias de hoje, as informações são entregues a nós através de diversos meios, atingindo assim a grande maioria. Essa facilidade nos traz conteúdos idôneos e também de origem duvidosa. Informar-se é essencial para a vivência humana. Mas até que ponto podemos acreditar nas informações que nos são passadas? As mídias estão em constante contato com as nossas vidas. No jornal que nossos pais assistem ao tomar café, nos desenhos que nossos filhos veem antes de irem para a escola, nas revistas que lemos em casa, nos sites que acessamos e até nas músicas que ouvimos. Somos influenciados a seguir dogmas que muitas vezes controlam e mudam nossos ideais e que passam despercebidos aos nossos olhos. Questionar é a ferramenta a ser usada. Pesquisar diversas fontes para os mesmos temas. Duvidar. Buscar a verdade sobre os acontecimentos. Formar a própria opinião sem ignorar o que acontece à nossa volta. Acordar. Observar. Questionar. Libertar. E você? Continua com o mundo? Existe um lugar onde você não pode entrar Existe um lugar onde você não pode entrar Existe um lugar onde você não pode entrar Ele é segredo, pode acostumar Noites em claro eu levei pra descobrir Tudo que já tá marcado não dá mais pra eu fugir Dizem a roupa que eu visto, dizem o que é pra eu ouvir Dizem que aquela é verdade, só que ela tá aqui Os chefes fonográficos, cinematográficos precisam de mim O artista é a válvula pro povo consumir Se vale eu vou e faço do jeito que quiser Derruba a nova ordem, iluminati, bafomé, não tem boi É sério, seu símbolo maçom na rua é coisa de Valério Sequestro todo o clero e põe ao vivo na TV Derruba o pentágono e o Washington DC